DJ William, a mídia do momento Eu sou a melhor pessoa que você já se envolveu Baby, a melhor pessoa que teu coração escolheu Ninguém te chupa como eu, te foge como eu Você é uma pastoral, tudo combina com o meu A menos os traumas do passado Sinto o universo, ele tá do nosso lado Oh, 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 dormir com o ficante é um erro Se entregar cedo demais, é que é um erro O erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Você falou pra mim, não fico com mais ninguém Juro que é só minha Acredito, mas acho que você deve tá mentindo Essa desconfiança um dia acaba comigo Não toca no termino Tu não tá se envolvendo com o moleque, não Dos menores e eu já sou neurótico Quem diz o que eu ganho assim, eu brinco com teu coração Já fui magoado, sei muito bem, quer decepção Mas dá um papo reto, baby eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é que eu mais quero Eu mais quero Pensei na língua, no espetinho e no umbigo Eu fico de safada, ganho o coração bandido Oh, 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 dormir com o ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer É impossível evitar você Dormir com o ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer É impossível evitar você Dormir com o ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer É impossível evitar você 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 É impossível evitar você